Seba Anix, estou aqui Sou do Seba Anix, que tudo igual és Quem é que manda aqui? Mendo com calço nos pés Já fui emprestado, passei de resfés A tonta da pequena que não havia amado mês Só se ela não sabe onde é o Seba Anix Ai é tão bom vibalhar como da primeira vez O Seba está à vinha da meia-noite às seis É só tambores e panelas, gritos e trampilhões Chupas, pisadelas, pequenas e anões Fui parar ao meio do chão, a minha mini foi voar Fiquei sem peruca e com falta de ar Mostrei a minha sete saias e tua e cagão Tá mar a pinóca a chegar ao balcão Sou do Seba Anix, que tudo igual és Quem é que manda aqui? Mendo com calço nos pés Já fui emprestado, passei de resfés A tonta da pequena que não havia amado mês És do Seba Anix, do meu coração Na Sousa Oliveira, o baile não tem paração Já tá tudo tonto a bailar no balcão Pequenas bem feitinhas e eu aqui cheio de tesí Ai é tão bom vi bailar como da primeira vez O Seba está à vinha da meia-noite às seis É só tambores e panelas, gritos e trampilhões Chupas, pisadelas, pequenas e anões Fui parar ao meio do chão, a minha mini foi voar Fiquei sem peruca e com falta de ar Mostrei a minha sete saias e tua e cagão Tá mar a pinóca a chegar ao balcão Sou do Seba Anix, que tudo igual és Quem é que me manda aqui mesmo com calos nos pés Já fui emprestado, passei de resfés A tonta da pequena que não havia amado mês És do Seba Anix, do meu coração Na Sousa Oliveira, o baile não tem paração Já tá tudo tonto a bailar no balcão Pequenas bem feitinhas e eu aqui cheio de tesí Sou do Seba Anix, que tudo igual és Quem é que me manda aqui mesmo com calos nos pés Já fui emprestado, passei de resfés A tonta da pequena que não havia amado mês És do Seba Anix, do meu coração Na Sousa Oliveira, o baile não tem paração Já tá tudo tonto a bailar no balcão Pequenas bem feitinhas e eu aqui cheio de tesí Boa noite para o Seba Anix